Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Essa semana foi comemorado o dia do leite materno e a preocupação foi com o estoque nos três bancos de leite aqui da capital. Em um deles são doados 60 litros por mês, número insuficiente para atender pelo menos 150 bebês. Rafaela é doadora de leite materno desde a primeira gestação. Agora com a segunda filha recém-nascida, a produção é ainda maior. A partir do momento que eu conheci e vi que tinha muitas crianças precisando, eu me conscientizei de querer doar também o meu leite. E ela sabe bem como ajudar. O leite materno é a alimentação mais completa e equilibrada para um bebê até os seis meses de vida. Mas os benefícios não são apenas para os filhos, mas também para as mamães. Tem todos os benefícios possíveis. Até eu quero chamar a atenção para as mães que o melhor benefício até, que é importante para ela, é que emagrece. Olha que maravilha. Ela está ali amamentando o seu bebê e está desinchando do seu parto e está emagrecendo. Essa semana foi comemorado o dia mundial de doação de leite humano. A ideia é ajudar quem não consegue amamentar. Aqui em Manaus são três bancos de leite. Em média, são doados 60 litros de leite por mês, mas ainda é pouco para a grande demanda. Este banco de leite é vinculado a seis maternidades da cidade e quem precisa dessa doação são crianças que estão internadas na UTI. Cerca de 150 bebês utilizam o leite que é recebido aqui. Ele passa por um processo de recebimento aqui, é feito a higienização do frasco, é armazenado esse leite e depois, logo em seguida, ele tem um processo de pasteurização. Nesse processo de pasteurização, isso é para melhorar a qualidade do leite. Para doar, é preciso fazer o cadastro e em seguida a equipe faz a coleta na casa da doadora. Mais informações pelo telefone 3643-8146. Já no clima de Olimpíadas, começou hoje na Arena Amadeu Teixeira o curso internacional de arbitragem de levantamento de peso. O curso vai até segunda-feira e tem o objetivo de formar árbitros locais na modalidade. Profissionais colombianos, já selecionados para os Jogos do Rio de Janeiro, vieram ministrar as palestras. Poderia ser um momento, um marco, para massificar essa modalidade olímpica e com esse conhecimento que será passado para as pessoas formando a equipe técnica. É muito importante essas capacitações para os novos árbitros, tanto para os atletas, para que conheçam a reglamentação do deporte que praticam. Dez pessoas, entre árbitros e atletas amazonenses do levantamento de peso, participam do curso de formação. Lucas é um deles. O promissor atleta amazonense viaja na semana que vem para o Rio de Janeiro. Ele vai tentar a classificação para o sul-americano. Além de nós sermos atletas, nós vamos assistir a palestra do curso para nós mesmos nos autocorrigir. Então é uma gratificação muito grande para cá, para o Amazonas. O curso deve ajudar atletas e futuros árbitros a melhorarem o desempenho e conhecimento na modalidade olímpica. O Amazonas é o primeiro estado a estar recebendo dois árbitros internacionais que vão estar arbitrando, inclusive nas Olimpíadas. Para a gente é um motivo de muito orgulho e vai capacitar os atletas para que no futuro nós possamos trazer eventos para o Amazonas. E já temos árbitros formados aqui mesmo no estado do Amazonas. Confira agora os destaques de amanhã do jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação, com a repórter do Portal em Tempo, Catiúcia Silveira. Boa noite, Priscila. O governador José Mello anunciou na manhã de hoje cortes nas verbas destinadas às atividades culturais do estado e mudanças no sistema de saúde. A intenção é economizar cerca de 500 milhões. Com isso, eventos tradicionais como os festivais de Parintins, da Ciranda de Manacapuru e de Verão de Maués, por exemplo, ficarão sem boa parte dos investimentos que recebiam anteriormente. Já em cidades, o Grupo de Apoio a Pais Adotivos do Amazonas realiza amanhã, à tarde, na Ponta Negra, a primeira caminhada adota Manaus. O ato é uma forma de homenagear as pessoas que reintegraram diversas crianças ao seio familiar, dando carinho, proteção e dignidade. Essas e outras notícias você confere amanhã na edição empréstimo do seu jornal Amazonas em tempo. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho